E tá até apagado. Ok, então... Tentar Charming. Pela... Talvez terceira vez. Ah, não. Segunda vez em seguida que eu aperto o botão na hora que o negócio desce, troca de personagem e eu pego a bomba. Ok. Ali já até fechou. Fase nova? Não. Essa daí é... Sempre esqueço os nomes das fases. Tecnotower. Ah, é verdade. Ato 4. Ah, level 4 aliás. Tinha um monitor lá atrás, mas já era. Olha, no monitor o meu que quer desligar. Toda vez é isso, né? Vou botar aqui pra cima. Ih, alguém ligou pra mim e desligou na hora. Pega. Isso aqui. Não. Já era. Deixa quieto. Ah... Vamos lá. Pelo menos não tem... Eu ia falar que não tem inimigo logo na frente, no meio do caminho. Pra gente atropelar e perder a argola. Tudo bem, ali não tava exatamente no meio do caminho, mas... Ah, tem uma mola aqui. Ok. Volta. Se eu não soubesse que o Aspen era um cavaleão, eu ia achar que ali era um dinossauro. Que aí tem uma mola aqui. Ué. Ah, é. A bomba tá me atrapalhando. Vamos lá. Segurar essa bomba. Cai, Aspen. Oh. Talvez assim seja mais fácil. Ah, não. Uou. Pega a argola. Porque aqui tá meio... Um bocadinho. Droga. Eu não tenho nada de droga. Como é que agora tá ficando difícil? Ótimo. Peraí. Cadê meu parceiro? Eu vou tentar pegar o Charme. Eu vou tentar pela última vez pegar o Charme. Como parceiro. Depois eu troco o Aspio pelo próprio Charming. Vamos lá. Droga, perdoe tarde demais. De novo. Vou pegar no Lumo do Tecno Tower. Tá doido? Tá doido muito bem. Agora eu vou pegar o Tecno Tower. Ok, vamos completar então a Tecno Tower. Bora Vamos lá Vamos lá com os Elevador de novo O começo das fases sempre parecem ser iguais Iguais umas às outras Tecnotauras sempre tem um elevadorzinho no começo Parece que quanto menor o personagem mais rápido fica Ah, ótimo Eu sou o Knuckles ou o Asp? Eu sou o Knuckles Bem Continua sendo Knuckles Sim Agora vai trocar Tá acabando o tempo ali embaixo Ok Vamos vir pra direita Aqui tem dois caminhos, eu não sei Vem Que deve ser o caminho certo E era o caminho certo Se esse chefe for tão fácil quanto o anterior Tem que acertar aqui no meio Tomando cuidado para os braços não me encostarem Ok Go, 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 parece o chefe do Sonic Man Não Pega a argola Tinha uma argola aqui Mas eu perdi Knuckles Mas tudo bem, a gente ganhou Knuckles quase perdeu Pra mim Knuckles Knuckles rodando na mão A única argola que a gente tem É, se você perder essa a gente morre Ok, continuando Wow Realmente nunca joguei com o Charm Porque Charm não pulsa Nossa, o Charm Ele tem corrida O botão de pulo corre Mas eu tenho que segurar pra cima E apertar o Nossa, ele controla totalmente diferente O pulo, pelo menos Vamos pegar o Vector Ok Finalmente agora eu consegui apertar No momento certo Dá aquele contraste O cara O maior cara aqui Preso no menor Vamos lá, Vector Agora você tá rápido, né? Então duas fases já foram Agora tem Botanic Base E a gente não foi pra aquela ali Acho que aquela ali deve ser a última Não é possível O Charm tá caído Eu acho Neutrodic High Zone Tava escrito ali Vamos lá Não Ok Aperta o botão Esqueça que tem que segurar pra cima Ok Não cai na mola Cai na mola Aí Uou, uou, uou Nada pra cá Ué Ah, tem uma passagem aqui Bônus Não tem nada ali Como é que não tem nem Aqui é por onde Tem que Não tem nada Ok Aqui tem espinha, mas Acho que tem que Ah, tem que apertar o botão Aqui Nossa, controlar o Charm Tem que realmente Acostumar A controlar ele Porque Não ter A possibilidade de pular É difícil, hein? Qualquer Reação que você tem Num jogo desse É querer pular Ei Tamo num loop eterno Tento pular Mas tem que segurar pra cima Não é exatamente pular Mas é pra tipo Voar assim Speedrun Let's go Silver no Sonic De 2006 Ah, um Vector O Charm vai carregar o Vector Como é que isso acontece? Tudo bem que ele carrega O Vector e o Asp No Heroes, né? E o Charm não tem Spin Dash Tem problema Não tem problema Ok Pra onde agora? Tem que ir pra baixo Hum Como é que eu vou cair aqui? Talvez aqui Essa face tá Confusa, hein? Talvez ele seja um caminho É, aqui deve ser o caminho certo Vamos lá Ok, elevador Pra cá Vector Tô te carregando Não, não, não Ufa Não A seta tava apontando Pra esquerda Aqui Pula ali pra mim Não, eu que dei o trabalho De voar até lá Ok Ok Eu ia usar o Spin Dash De novo Mesmo sabendo que O Charm não tem Spin Dash Ok Bônus Oh, bônus não Invencibilidade Vamo Vamo lá Go Vector Toda a velocidade Ué E aqui deve ser um caminho Um caminho diferente Aqui pra esquerda Mas apesar de o Charm ser difícil de controlar Ele tem bastante mobilidade também Ok Ainda é aquela A última que eu falei Deve ser, né? É, eu acho que é Acosta aqui Que ele pega essa Wow, wow, wow Charm, calma Aquela ali Difícil pegar, hein? Aqui Faltam duas Eu não lembro que posição Tava A daqui Volta Tem outra aqui Ok Consegui seis Vamos Uff Quase, hein? Quase não peguei Ok Depois mais seis Sim, mais seis Eu não preciso bater na Na mola Aqui preciso Que lado Aqui pra esse Direito Não Tá, pegar um Um pouco de distância É, e eu tenho que pegar as esferas que eu perdi É, e eu tenho que pegar as esferas que eu perdi Acho que tem duas Bom, uma eu sei, obviamente, que falta Mas Quase certeza que tem mais uma É, é essa aqui E eu perdi de novo Ok, última chance pra pegar aquela Lá no final Ei Como é que eu pulei e parei no momento do caminho Se eu conseguisse lembrar onde é que tá Onde é que tá Ok, tá aqui Ok, ganhei, né? Ou tem mais um? Você pode ter mais um Não, ganhei Ele tá se movendo sozinho Chaos Ring Só duas? São quantas, será? Pelo Pela posição ali Pode ser três ou cinco Acho que cinco é mais Próximo da realidade Vamos pegar O Mai Ok, falta um da Botanic Base Quantos Quantos daquela outra ali que eu já esqueci o nome Speed Slider Três, ok Então faltam três aqui Contando com essa, né? Obviamente E um da Botanic Base Depois acho que a gente vai pra fase final Wow, 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 wow Nossa, ele é Realmente é muito parecido com o Balloon Park Até a parte do cenário Eu não sei o que que ficar grande assim beneficia, sinceramente Talvez seja aquilo que eu pensei mesmo, né? Antes Pula mais alto, dá pra acessar certos lugares melhor Valeu, Mayri Valeu, Mayri Wow Um Badnik gigante ali Ok, Mayri tá caindo sozinho lentamente Ah, tem que ir pra cima Speed Shoes Nunca peguei isso aqui antes Agora é Speed Run Vamos, Mayri Eu sei que daqui a pouco você vai aparecer no Sonic Man Então Vamos lá Será que é o caminho certo aqui? Wow Como é que agora tá super rápido? E antes tava dando uns lags Ah Aqui não é o caminho certo A gente voa o cenário inteiro Outro? Ué, pra onde tem que ir? Se não é aqui Aqui deve ser Um lugar onde eu venho por baixo Tentei que ir pra direita Ignora aquele polvo gigante Passar no cenário inteiro Tem pressão minha ou eu já passei por aqui? Ah Ah Ah, já passei Pera Eu tô Hum Tô em loop Tem que subir aqui Ah, como é que abre isso? É um pouquinho É um pouquinho O que não tiver de amarelo No baixo Quer dizer que dá pra eu passar De baixo pra cima Um pouquinho difícil de distinguir Mas não é possível Eu sinto Eu pensei que tava voltando Mas aqui é o caminho certo Tinha uma mola ali E nem vi Ok Esse deve ser o caminho certo Tá certo! Que música é essa? Ah, né? With Metallic Mademers Tem que pegar oito?! Oh boy! governance Um monte deFree Sый é elgar puedo Ok, um Opa, eu tentei pular Não deu tempo Não, Charm Mais um, tem mais um aqui Tá bem perto do buraco Ok, tem que pular Um pouquinho pra direita Ih Tem que dar duas voltas, então Porque tem uma esfera azul Uma do lado da outra ali Meio impossível de pegar as duas Ao mesmo tempo, né Uou, 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 uou Não Ah, eu tenho que vir por aqui Pelo teto Eu acho Não tem problema, não Não Tava indo tão bem Faltavam só duas Vou continuar com o Mairi Na velocidade da luz Ok, ou é a última da Botanic Base Ou é a 4, é Última da Botanic Base E a outra é a E a outra é a É... Speed Anos atrás Eu consigo Lembrar Porque faz parte da memória a longo prazo Enfim Ali deve vir pra lá Pela direita Então Tô no caminho certo Só peguei uma rota alternativa Ah, Mairi Para de Pera, pera, pera Vamos te pegar Charme carregando Mairi Ih Vamos atravessar, vai Ah, será que é o caminho certo? Ah não, ali a plataforma se desfez Ah não, é essa aqui Vamos lá Essa é a última da Botanic Base, né Acho que depois dessa tem o chefe Go, Mairi Ok Ah, nada aqui Pra esquerda Não, Mairi Uou Ah Natal dos Monitores ali Mas enfim A gente passou direto Não, vamos ver aqui Tem que É só pra pegar As argolas ficarem gigantes Ok, chefe Let's go, Robotnik Uou, a gente tá caindo Não tem problema É só uma Uou Ih, eu tô vendo que A impressão minha Ou esse Esse chefe parece Aquele do Sonic Man No final da O primeiro chefe da Metallic Madness Não Pega a argola Aquela maneira Ok Eu sei que Eu não ia ser capturado mais Ah, eu tenho que atacar Enquanto ele não Ele não tá usando choque Parece que sim Ups Parece que com o Charme Eu conseguia voar assim No meio Uou Perdi a argola Parece que com o Charme Ficou mais fácil esse chefe Porque no meio Do movimento De pêndulo Conseguia Interromper o movimento Pra poder voar No direcional Que eu quisesse Então eu fui sortudo E aí E aí